Olá meninas e meninos, vamos para mais um bordadinho, vamos fazer o totó desta boneca para encerrar hoje o bordado, vamos fazer o totózinho dela de amarelo com linha Suzy, ok? Para vocês colocarem aí nos seus paninhos de prato, vamos lá! Vamos fazer o totó dela de loiro, eu ia fazer de preto, mas não vou fazer de preto não vou fazer de louro, porque ela fica mais charmosa, vou colocar assim passando a linha para cá, estou usando esta linha, viu? Da Suzy aqui, bota aqui, a agulha sai na frente agulha aqui sai na frente tá aqui, sai aqui bota aqui, sai aqui é um bordado rápido e é um bordado bem prático para vocês, viu? Bota aqui e sai aqui na frente deixa a linha bem livre no meio tá vendo? Tá vendo? Você não toca nem na linha, bota aqui, ó isso aqui, olha tô só arrodeando ela pra dar uma posição melhor pra bordar porque às vezes a gente quer uma posição e não acha aqui, tá vendo? aqui, tá vendo? aqui tá vendo? e por aqui por baixo, a gente vai sair aqui e aí e vamos terminar o cabelo e vamos terminar este cabelo, este totó aqui o que é para poder a gente ir bordar uma parte aqui na saia tá vendo? fazer este nozinho francês aqui trocar a linha tá vendo? vamos terminar este detalhe do vestido com essa cor de linha da Suzy eu tô bordando com a agulha número 2 1, 2 tecido fino isso aqui é ponto miozote você bota 3 pontinho passa a agulha por baixo vem pra cá mais 3 pontinho 1, 2 1, 2 e 3 passa a agulha por baixo 1, 2 e 3 passa a agulha por baixo 1, 2 1, 2 passa a agulha pra cá e arremata 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 o pontinho prontinho prontinho a boneca está pronta para você botar na sua toalhinha de prato como você quiser linda e maravilhosa e aqui eu deixo um beijo no coração de todas as meninas e meninos um grande abraço e fica na paz de Deus até amanhã se Deus quiser tchau tchau tchau